Chega mais! Vai lá, negrito! Chega mais! Chega mais! Eu conheço uma menina que é chata pra danar Tudo que ela vê, ela peça em parar Eu conheço uma menina que é chata pra danar Tudo que ela vê, ela peça em parar Se a Sintiana... Ela pedia Se a Sintiana fez Ela pedia Até na padaria Ela pedia Na casa da minha tia Ela pedia Me dá uma banana Eu vou te dar Me dá uma salsicha Eu vou te dar Me dá um picolé Eu vou te dar Me dá uma salsicha E tam, 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 tam Você vai mudar Eu vou, eu vou Eu vou botar pra quebrar 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 Chega mais, chega mais Conheço uma menina que é chata pra danar Tudo que ela vê, ela pensa e faz Eu conheço uma menina chata pra danar Tudo que você vê, cê pede sem parar Se a gente ia no shopping, ela pedia Se a gente ia na feira, ela pedia Até na panaria, ela pedia Na Casas Bahia, ela pedia Me dá uma banana Vou te dar Me dá uma salsicha Eu vou te dar Me dá um picolé Eu vou te dar Me dá uma manchinha Eu vou botar pra quebrar Eu vou botar pra quebrar Tchau, 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 tchau Eu conheço uma menina que é chata pra danar Tudo que ela vê, ela pensa em parar Eu conheço uma menina que é chata pra danar Tudo que ela vê, ela pensa em parar Se a gente ia no shopping, ela pedia Se a gente ia na feira, ela pedia Ela pedia na padaria, ela pedia Na casa da minha tia, ela pedia Me dá uma banana, eu vou te dar Me dá uma salsicha, eu vou te dar Me dá um picolé, eu vou te dar Me dá um amanteoto, eu vou te dar Vou botar pra quebrar Então, 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 eu vou te dar Eu vou botar pra quebrar Então, 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 eu vou te dar Eu vou botar pra quebrar Eu não sei o que tá acontecendo, eu só sei que é sucesso É o negrito da guitarra É o negrito da guitarra É o negrito da guitarra E a galera embalou bonito Aê! Tá ficando legal demais Agradecer cada vez mais Vocês pelo carinho Agradecer acima de tudo, Deus Já já eu tô de volta Só vou tomar uma cervejinha E trocar essa camisa aqui Tá bom? Já já, já já Beleza, galera? Eu não falei com vocês que eu voltava Que legal, que beleza Cadê o agito, gente? Aê! Já já eu pego um minutinho pra vocês Vou chamar aqui um amigo meu Ele é tecladista da banda Forró Chinelado É de São Francisco Fagner Mendes Chega aí, Faguinho Vamos lá, Faguinho Segura aí, meu querido Chega mais, assim Ó